Música Gente, eu sou a Nayara Danadir Figueiredo, secretária da CIPAT E essa semana aconteceu a nossa semana da CIPAT A gente teve várias ações, vários eventos aqui com a Clatea Uma delas foi o portal da direção reclutiva, o portal de segurança com as mãos, os jogos, as palestras com o Luiz e o Henrique, né? E eu super indico, indico tanto os profissionais quanto o serviço da cadeia Um TTV estarão aqui com a gente no próximo ano Música Música